Oi, gente, galera! Aqui é o Lucas Fustinova e hoje quero conversar com você que sofre de melasma. Eu não sei se você sabia, mas às vezes só o fato de você olhar para o sol pode estar estimulando, lá na parte cerebral, a liberação de um hormônio chamado MSH, chamado Melanocyte Stimulating Hormone. Então esse hormônio é liberado de você olhar para certos tipos de frequência de luz e ele estimula a produção de melanina pelo melanócio. Já pensou? Às vezes você deve ter reparado que você está na praia de chapéu, filtro solar, debaixo da barraca, tudo protegido, mas mesmo assim acaba voltando toda manchada. Então os estudos científicos demonstram que o fato de você olhar para a luz solar, seja do reflexo da água, reflexo da areia da praia, pode estar estimulando a liberação desse hormônio chamado MSH. E esse hormônio cerebral vai pela corrente sanguínea e se conecta lá no teu melanócito, fazendo com que ele produza a melanogênese, a produção de mais melanina. E você já sabe que sofre com problema de melasma sempre naquelas regiões, região da testa, região da bochecha, região do alar, região do busto, fica naquela pele manchada, aquela pele feia. Então mais um problema para vocês que sofrem com melasma. E só para você ter uma ideia, gente, durante a gravidez há um aumento natural desse MSH. Por isso que junto com o hormônio estrógeno que aumenta a gravidez, por isso que as mulheres desenvolvem o melasma gravítico, o cloasma gravítico, fazendo aquelas manchas feias na pele e tudo ali. Então agora você entende por que isso acontece. E também o MSH explica por que mulheres que sofrem, por exemplo, doenças da glândula adrenal ou então de diabetes, formando aquela acantose migra em região escurecida, região do pescoço, região da axila, acaba ficando com aquela cor escura ou aquela cor feia. Então está aí a explicação fisiológica para esse tipo de acontecimento. Olha só que interessante. Os cientistas descobriram que esse hormônio acaba ajudando no ganho de massa muscular e no emagrecimento, mas o efeito colateral, a pessoa começa a ficar escura, fica com um bronzeado muito estranho. Vamos ver aqui uma foto de um senhor, um rapaz que estava utilizando isso. Você vê que ficou uma cor muito escura, muito estranha. E a pessoa emagrece, que nem essa moça aqui. Emagrece e fica com maior massa muscular e acaba, infelizmente, desenvolvendo então um aumento de melanina, tanto na questão do melanócito, ali do melasma ou então de pintas de beleza, que é o que nós chamamos de melanotã, que é uma substância que já foi vendida, mas hoje em dia sabe-se que não é muito legal, porque traz como efeito colateral, então a pessoa fica toda bronzeada, trazendo uma série de complicações aí. Então o que a gente pode fazer, gente? Qual é o recurso para estar protegendo essa liberação do MSH? Primeiramente, os cuidados básicos do sol. Também sabe-se que o fato de você ter o contato com a pele, com o sol, também libera o MSH, tá joia, gente? Então sempre que for na praia, óculos polarizados para estar protegendo esse raio ultravioleta para estar estimulando o teu hipotálamo a liberar esse hormônio que vai trazer maior problema, tá bom? Nós temos uma linha completa de melasma, o Lift Sebanchas, nós temos o Clear Skin X, temos o White Shear, um componente completo para você combater o melasma de dentro para fora, que agora sim você tem opção. Mas sempre muito importante prevenir e estar tratando o mais precoce possível, tá bom, gente? Espero vocês nos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma